Oi gente, hoje a gente está fazendo um vídeo que é de SANS Hoje a gente está conseguindo esse SANS aqui, se não dá tempo, se não acabar a bateria a gente vai parar e não vai mais gravar se acabar a bateria quer dizer, se acabar a bateria, vai ficar muito quer dizer, vai ficar muito fácil e eu vou tudo com gente aqui agora a gente vai pôr esse vermelho aqui, pôr só isso porque é de SANS a gente vai pôr isso a gente vai pôr isso tem isso é mesmo pode é mesmo é mesmo Música Eita, como na batalha, gente? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Abraxen.